Vai na igreja, mano, e só segue o pastor, né? Esquece da Bíblia, esquece do seu sentimento com Deus. E a música, ela chega dessa forma, mano. A música é brava. Os caras me mandaram vídeo dentro de um carro, tudo castoca pra cima, com os fuzil. Aí, nós vai assaltar agora, olha o que que nós tá ouvindo. Pá, eu ouvi balaclava que eu tenho com o Douglas, sabe? E um mês depois, os caras me ligaram, ô, lembra, eu sou o fulano lá. Então, lembra daqueles quatro que te mandou ouvir? Lembro, mano, dois morreu na troca de ti, ouvindo minha música. Falei, vocês é muito doido, mano, na música eu falo. Na mão, a cala chinicova, maleta pra um lado, corpo no chão. Na mão, a cala chinicova, maleta pra um lado e corpo no chão. Tipo, os caras foram pro assalto e tomou, mano. Aconteceu a mesma coisa com os caras. Por isso que eu acho importante o podcast que vocês fazem, mano. Eu acho que deveria ter um podcast 24 horas pro fã. É uma ideia boa. Eu troquei ideia isso aí com os caras lá em São Paulo. Porque tem gente que não entendeu a proposta de tal música sua ou tal música sua. Então, ó, vai ter um podcast pros fãs. 24 horas, né? É botar até o Ranga aqui. A comida e pá. E, mano, detalhar cada música que a gente escrever, mano. Porque o pessoal não entende a forma certa. Entendeu? Eu fiz a música, aviso o formigueiro que lá vem tamanduá. Não fiz ela pra neguinho morrer, não, mano. Pra neguinho confrontar a polícia, não. Eu fiz ela pra alertar os caras. Pô, o sexto tá no biqueiro aí. Fica ligeiro que você tá manduá pra pegar o sexto qualquer hora. Matar o sexto qualquer hora. Só que os caras, cada um interpreta de uma forma, né? Então, assim, eu acho que deveria... Os podcasts são muito importantes pra isso. Pra você tá falando direto pro público. Tá te conhecendo. Saber a direção daquela música, mano. Por que que você fez aquela música? Como que você fez aquela música? Qual o sentido daquela música? Porque eu entendi ela de tal forma. Não, pera aí. A real forma é essa daqui. O ruim de cantar música, assim, igual o SP Funk cantava, o Eduardo também, mano. O Eduardo faz uma parada que você tem que tá com o dicionário aqui. Igual eu, que não tem estudo. Você tem que tá com o dicionário dando paus pra entender. Então, esse tipo de música que a gente canta, no caso eu, o Eduardo e mais alguns, é um tipo de música que não é precisável de ir nos podcasts mesmo. Não é precisável de estar em contato com os fãs pra explicar detalhe por detalhe. Ó, pera aí. Uma palestra pro cara. Isso aqui não quer dizer isso aí, não, mano. Isso aqui, ó. O cara morre aqui, ó. Entendeu? Todo mundo segue esse caminho, não. Entendeu? Salve, salve, Rap Mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre. Corre lá. Inscreva-se e ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. É o canal do podcast. Mais!